Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui pra ver uma olhada no Scorn, é isso aí, é um FPS com pitadas de terror, como você pode perceber, muito baseado no H.R. Giger, aí é o nome de um artista, é o cara que fez as artes que basearam, que o filme Alien utilizou, né? Como é o nome do diretor do Alien? Eu esqueci o nome do diretor do Alien, mas ele se inspirou muito pra fazer, na verdade ele chupou muito das artes do H.R. Giger, eu não sei o nome do cara também direito, mas é o Giger, pra fazer as aparências do filme, né? Aquela maravilhosa da Nostromo, de todas aquelas partes depois dos outros filmes, né? Que você entra nas outras naves, até no Prometheus, que é um dos últimos filmes que saiu, né? Todos são baseados nessas artes maravilhosas desse gênio maluco da pintura, que é o H.R. Giger, eu provavelmente tô falando o nome dele errado, Mas tá aí, vamos dar uma olhada nesse jogo, ele vai ser exclusivo para Xbox Series X lá, né? O Series S, e também para PC, tá? Não vai sair para o Playstation, então é PC e Xbox E, mano, eu estou, não sei vocês, mas eu estou empolgadaço, eu adoro jogo de terror, é uma das paradas que eu mais gosto E esse, assim, ele tá misturado com FPS, tá parecendo meio que um Doom de terror, né? Lembrando aquele Doom 3, lembra que jogaram o Doom 3, cara? Mudou pra caramba, né? Hoje em dia o Doom voltou aí com tudo, tá muito bom, mas o Doom 3 foi legal pra sua época, aquele negócio de você segurar com uma mão a lanterna, com outra mão a arma, tinha que ficar escolhendo Era meio tenso, e esse parece que tá seguindo a mesma vibe, assim, de pegar um FPS com bastante gore, né? Bastante tripas e essas coisas que você tá vendo aí na tela Ai, que nojo! Junto também com essa gameplay um pouco mais de terror, assim, tá vendo que você não se move tão rápido, os ambientes são muito detalhados Então, muitas coisas, às vezes, você pode até passar sem perceber que a coisa tá ali, porque tem muita coisa pra você prestar atenção Então ele vai focar bastante, parece bastante nisso, a gente tá vendo que é uma gameplay isso aí, tá, galera? Isso aí é uma gameplay demo, né? É aquele negócio, né? Os desenvolvedores disseram que é gameplay, parece ser gameplay, mas eles podem ter feito um fake muito bem feito pra enganar a gente Mas eu acho que não, pela movimentação, pelo jeito que as coisas estão, não tem nada muito absurdo, também tá muito bonito esse jogo, mas não é nada assim que você fale Meu Deus! Que incrível! Não, é, tipo, é da hora, o que mais chama atenção mesmo é a reprodução fiel, né? Da, como é que eu posso dizer? Do estilo artístico do Geiger, né, cara? E agora, muito legal, não tinha visto isso ainda Olha que da hora, ele trocando de arma, tá vendo? Ao invés de você pegar outra arma, ele mudou basicamente a boca da arma que ele tá segurando antes, né? Aí você viu que na mão dele tem uns negócios ali, não sei o que é, mas parece que a arma é meio acoplada à mão do senhor Tem algumas... não sei se é acoplada ou se tem algumas coisas da arma que estão ali junto na mão dele, né, cara? Também tem, tipo, um meio anel ali e ele usou a arma também pra abrir um portal Olha aí, ó, primeiro inimigo ativo, né? O outro tava arrastando no chão, né? Dá até dó de você matar uma criaturinha daquela Mas essa aí tá vindo com tudo Olha lá, e tá vendo? Presta atenção como é bizarro! Parece que você tá lutando contra uma amígdala, sei lá o que que é, sabe? É uma amígdala com patas, é muito estranho E é... eu adoro esse tipo de coisa, não sei vocês, mas Silent Hill é uma das minhas franquias favoritas E ela fez bastante desse tipo de coisa, né? Não é tão espacial quanto esse tipo de jogo, né? Ela é mais baseada na terra, assim, né? Esse aqui já parece alguma coisa mais alienígena Mas, cara, eu acho fenomenal e acho... sei lá, olha isso aí, mano! Olha que coisa bizarra! Olha só! Que bonito, hein? Tá bem baseado no Doom, né? Já dá pra perceber que eles tão pegando bastante... é... Bastante referenza do Doom... dos últimos Dooms, né? Do Doom Eternal, do Doom 2016 Que tão mais nessa pegada aí do Gore também Só que ele tá misturando aquilo que eu falei Tentando deixar o jogo um pouco mais... como um jogo de terror, né? Ah, e agora ele... ele não... ah, legal, ele soltou Eu achei que aquilo ali era tipo um elevador, mas não, é tipo... Ele tirou a grade de um lado e botou só a do outro, sabe? Pro monstro não poder chegar nele Olha que... cara, olha que... isso aí é uma máquina, mas olha só! Olha que parada bizarra, mano! Ele deu tipo um upgrade, acho, em alguma bagulha que ele tem, né? É o que parecia, né? Porque você viu que ele colocou tipo uns pinos Ele colocou uma bolinha ali, parecia uma cebola... olha ali, é isso aí, ó! Será que isso aí é munição? Olha só, cara! E presta atenção no detalhe das animações, cara! Não tá... aquilo que eu falei, o gráfico não tá ridículo, não tá nada The Last of Us 2 Nada disso, tá muito bonito Mas o detalhe das animações eu acho que tá muito legal Tá muito diferente, assim, sabe? É uma parada bem detalhista E... como é uma... é um tipo de arte que a gente não tá acostumado a ver muito nos jogos, né? Até no próprio jogo do Alien que teve lá, né? Não tem nada... Você lembra alguma coisa assim, mas... Esse tá bem mais avançado, eu diria, né? O estágio de infecção É... O que a coisa causou aí nessa nave Ou nesse planeta, eu não sei se é uma nave ou é um planeta Mas... é... o detalhe para as minúcias das animações Você pode perceber Pedacinhos pequenos se movendo O negócio pingando Sabe? O jeito que a criatura se move, assim, que não é muito natural É... Cara... Fantástico, cara! Fantástico! É... não tem muita ação, né? Não tem muito o que a gente falar Meu Deus! Oh! Ah! Mas acho que essa é a pegada do jogo, né? Assim, assistindo Você não tem tanto medo, né? Pelo menos eu não tenho, mas... Jogando Imagina jogar isso aí Ter os sons Ouve os sons também, cara Os sons são guturais, né, mano? Olha aí Esse aí é um pouco menos, né? Tem uma roda gigante ali a abrir Mas... é... Bem coisa do Doom também isso aí É... Mas o som... Imagina você jogar isso aí De noite Escurão No seu quadfone Aquele fone da hora Som surround Mano Ah... Vai fazer bico Vai fazer bico O Brioco vai fazer bico Pode ter certeza Olha só Vai sair Você viu? Aí, as criaturas Elas... Aparentam não ser lá muito... Como é que eu posso dizer? Danosas Elas não... Não são rápidas, né? Nem aquela grandona Que ele acabou encontrando Elas não são tão rápidas Mas parece que, ó Ó Ó Que massa Tá com vomitada no bicho É, agora a gente deu pra perceber Como é que são os ataques Mas elas não são tão rápidas Como eu falei A comparação que eu fiz com o Doom, né? No Doom Meu Deus Você fica parado Você tá ferrado, né? Tem que fazer Aqui já não, né? Acho que mais pra dar essa atmosfera Um pouco mais... É... Olha o tamanho daquele bicho Que lá é maiorzão, hein? Essa atmosfera mais de terror As criaturas são mais lentas Mas parecem ser Mais danosas, né? Parece que, tipo Ela demora pra chegar em você Você fica nessa tensão Ó O portãozinho demora pra fechar Mas quando elas chegam Provavelmente elas vão fazer Um estrago grande, né? Tudo bem que isso é um demo Provavelmente o cara não tem nem vida, né? Ele deve estar no God Mode ali É... Então não dá pra gente ter Muito dessa noção Mas pelo jeito que os personagens São feitos, né? Pelo design Ah... Da movimentação Pelo design Que os personagens Atacam Pelo jeito que eles atacam E pela sua própria movimentação Suas armas Parece que é esse o caso, né? Cara Que vai ser mais Um negócio Um amnésia com combate Digamos assim, né? Que o amnésia é mais ou menos isso também Os monstros não são Lá muito rápidos Mas... É... Quando eles te pegam Amigo, sai da frente, né? Ele abriu uma arma nova aí Pelo visto Vamos ver se ele vai Debulhar o bichão Que tá ali do outro lado Da grade E aí, irmão? Vai fazer o... Ah... Deu uma lança Caraca Caraca Deu dano nele mesmo É um lança-granada E você viu a granada Diferente, né? Ele jogou no chão Você viu? Acho que é tipo Um uso só Vamos ver o estrago Que fez no bicho Olha lá Não vai ver Nossa Eita Ó, saiu outros bichinhos De dentro daquele Nossa senhora Isso também é uma coisa Que... Não sei vocês, mas Estou jogando Principalmente RPG Você está jogando RPG Geralmente é aranha, né? Você mata aranha Sai várias aranhas De dentro dela Isso... Ah, dá uma agonia E ali é o que foi É o que aconteceu, né? Ei, laia Mas é isso aí, galera Já vão deixando nos comentários Aí que vocês estão achando Eu estou empolgado Honestamente Tem poucos jogos Que eu estou empolgado Para essa nova geração Não vi muita coisa Assim que me chamasse a atenção Esse é um dos poucos E realmente Vou querer jogar muito Quando eu sair É... Me faz querer ter um Xbox Series X Para jogar Porque o meu PC Não vai dar conta Eu tenho certeza Então... Espero que venha logo O Series X aí Que eu consiga fazer A compra Para poder jogar Essa coisa Meu Deus do céu Olha, falei que ele tinha um bagulho na mão Acho que ele recuperou vida ali, né? É o que parece Então ele vai ser bem focado nisso, né? Você vai ter esse braço, acho Ele vai ter algumas funções ali Como... Antes ele recuperou o ar Mas tem aquela bolinha, né? Uma bolinha Parece uma cebola, né? Parece uma bola, né? Parece uma cebola Aí, puzzle Vamos ver Aí, né? Foi fácil isso Não vemos Mas... Já é um... É, de novo Gameplay trailer Então, óbvio que é tudo para ser fácil Mas já podemos perceber Que vai ter puzzle E tal Como todo bom jogo de terror, né? Jogo de terror sem puzzle Não é jogo de terror Precisa ter para você ficar ali Alguns minutos Parado no mesmo lugar Imaginando Será que vai vir algum bicho? E o que é isso? Ele está andando numa bola Olha só, mano Tipo por um trilho, né? Tipo um filme que tinha um bagulho desse Eu não lembro agora Acho que era um filme do... Do Schwarzenegger Se você lembrar Deixe aí nos comentários Por favor Eu não lembro É, e é munição mesmo isso ali, né? E pelo visto Será que é... Não, não é a mesma munição Para todas as armas, né? O que eu ia falar, mas... Mas como é que é que fala? Tipo, elas são únicas, né? Tipo... Ó, é um tiro só É tipo uma doze É uma one-handed shotgun, né? Uma doze de uma mão só Tinha um bicho aí Passou aí o bicho, hein? Eita Olha lá Ih, esse aí está fugindo Nossa Olha o barulho, cara Vocês ouviram? Credo Está muito louco, cara Tá... Eu... Não sei Não sei o que... O que esperar É difícil, né? Muitos anos de indústria Dos videogames Muitos anos de decepções Espero que esse não seja... Eita O que está acontecendo? Espero que esse não seja... Ah, ele está entrando Em um lugar, tipo Que está envenenado, né? Espero Seriamente que esse não seja Uma decepção, cara Porque Gosto muito desse Desse estilo, assim De terror Está faltando um jogo de terror, né? Não sou aquele The Medium Eu não joguei Não sei se é bom ou não Também no Xbox, né? Não faço a mínima ideia A galera está meio Em cima do muro, né? Olha Cara Que da hora Você viu a explosão Dessa granada? Ela meio que Ela meio que Distorce o espaço-tempo Você viu? Que ela puxou E o... Nossa Que da hora, mano Antes eu achei que era Ah, era só uma parada diferente Ih, rapaz Olha lá E agora Olha lá Nossa Você viu Os membros decepados Do bicho Que isso Mas está sensacional, hein? É, cara Tomara que esse não decepcione Mesmo, cara Está muito Cara Está muito O que eu gosto Os caras vão achar Que eu sou um psicopata, né? Eu gosto dessas coisas aí Mas, mano Quem gosta do primeiro alien Desse estilo Ele vai morrer, hein? Você vai morrer Como diz o Faustão Ah lá Ele vai conseguir fugir Conseguiu fugir Eita E agora? E agora? É um mundo honroso Oh, leiê Que bicho é esse, mano? Olha isso, cara Que bagulho bizarro É uma porta? Poxa Eu acho que era um bicho É uma porta Mas então está aí, galera Esse é Scorn Esse é o nome do jogo Pode ver aí, ó Xbox Series S E X 2021 Vai sair no Game Pass Então é Exclusivo do Xboca Então, mano É isso aí Fiquem empolgados Deixem nos comentários Se você ficou empolgado Ou não Quero saber A opinião de vocês Se você acha que vai ser Mais um daqueles jogos Que engana a gente Se você não gosta De jogo de terror Deixem todas as opiniões aí Também não esquece de deixar Aquele joinha maroto Para ajudar a gente Na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal Do Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também E também Um abraço para todo mundo 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 Um abraço para todo mundo